Esse show, Não Me Cobre Coerência, dentro daquele papo que tivemos anteriormente, está bem atual, não é, brother? Está atual. Esse título tem muito a ver com o show. Essa coisa de não me cobre coerência. Não me cobre coerência sobre as coisas que vou falar e também não da ordem das coisas que falo e do jeito. Porque o show tem tanto improviso que brinco com a galera. Falo, galera, vocês saíram aqui para assistir um espetáculo, esquece. Só que é uma terapia em grupo. Tchau. Tchau.